Essas são as plantas que você vai utilizar para um tratamento de artrite, artrose, reumatismo, coluna, bursite, tendinite São basicamente essas plantas aqui e agora eu vou mostrar para vocês cada uma delas Essa primeira que você está vendo aqui, olha a qualidade dessa planta aqui, está vendo? Essa daqui é a erva baleeira, essa é a primeira planta que nós vamos utilizar para o nosso tratamento, está certo? Erva baleeira, olha a qualidade, se você compra e vem muita madeira, como eu tenho visto muitas pessoas reclamando De ter muita madeira, não pode, erva baleeira, os ativos que são anti-inflamatórios estão nas folhas E tem que ser folhas assim, com qualidade, com cor, com cheiro, o cheiro delicioso, essa daqui é a erva baleeira A outra planta é essa daqui, até lembra a erva baleeira, mas não é, é um cheiro totalmente diferente Esse daqui é o mentrasto, a erva de São João, da florzinha azul E o detalhe da erva de São João você tem que comprar assim também, planta de altíssima qualidade Mas é mais difícil de você encontrar nas casas de produtos naturais E mais difícil de você encontrar também nas farmácias de manipulação, você não encontra Erva baleeira você encontra na farmácia de manipulação Erva de São João, a geráton conizóide, você não vai encontrar na farmácia de manipulação E difícil de encontrar em casas de produtos naturais, né? Você mesmo deve cultivar ou comprar de um bom fornecedor E compre plantas assim, ó, de altíssima qualidade, folhas O cheiro dela é um cheiro bem forte, eu gosto muito, tem pessoas que não gostam Mas eu gosto, é um cheiro forte, é um cheiro bem característico E plantas que não tem flor A flor, segundo o nosso professor Daniel Forjas, ela é prejudicial para o fígado Tem alguns agaloides que não fazem bem para o fígado Então vamos utilizar antes da floração ou tirar as flores, tá bom? Então, erva de São João, erva baleeira, essas duas plantas Terceira planta, canela de velho, olha aqui Não é madeira, gente, tem que comprar folhas Os ativos que atuam para o nosso benefício estão nas folhas E olha aqui, canela de velho, ó, folhas, tá certo? Então, erva de São João, erva de São João, erva baleeira, canela de velho Esse trio aqui, maravilhoso Você pode estar fazendo chá com essas plantas aqui, né? E você já vai estar fazendo um tratamento incrível Mas tem outra planta que eu gosto muito Essa daqui, ó, açafrão da terra Eu cortei um rizoma, é rizoma fresco que nós temos aqui O açafrão da terra E vou mostrar para vocês a qualidade, olha Esse daqui é o açafrão da terra cúrcuma longa Comprar no mercado é complicado A minha sogra, umas vezes, há tempos atrás Ela acabou ganhando quase um quilo de açafrão da terra E aí nós estávamos desconfiados Por causa da cor E ela resolveu fazer um tipo de chá, fazer um teste Colocou umas colheres de açafrão da terra para testar E aquele açafrão da terra virou polenta Então, gente, muito cuidado com o açafrão que você compra Tem que ser, o açafrão da terra tem que ser puro O açafrão da terra, a cúrcuma longa, você encontra Na farmácia de manipulação E também pode encontrar em casas de produtos naturais Aquelas encápsulas que você compra Em lojas de produtos naturais Ele é pó da planta Ele não é tão forte como o chá E também não é tão forte como a tintura A tintura é muito melhor, tá bom? Do que aquelas cápsulas A não ser que você vá em uma farmácia de manipulação E peça extrato seco padronizado Então, vamos utilizar Se você vai usar essas plantas aqui para fazer o chá Você vai fazer o seguinte Você vai cortar uma colher de açafrão da terra Vai ralar De alguma forma, você vai deixar bem pequeno Se tiver a planta fresca, como eu tenho aqui E você vai colocar meio litro de água para ferver E vai colocar uma colher de açafrão da terra para ferver A hora que a planta começar a ferver Você vai contar três minutos Marcou três minutos, você vai desligar o fogo E vai acrescentar uma colher de erva baleira Uma colher de erva de São João Uma colher de canela de velho Dá uma mexida bem boa na sua vasilha No seu caneco, onde você estiver fazendo o chá E abafa Espera esfriar Vai dar três xícaras de chá Um meio litro de água que está fervendo Vai dar três xícaras de chá E você vai beber esse chá durante o dia Essa é uma forma A outra forma é você fazer tintura com essas plantas aqui Você pode fazer tintura com elas junto ou individual E depois você mistura Pode fazer as tinturas separadas Ou você pode fazer todas elas juntas Mas uma forma que eu mais gosto é fazer o seguinte Você faz o chá com erva baleira Com a erva de São João E com a canela de velho Você vai fazer o chá com essas três plantas aqui Você vai fazer três xícaras de chá Da mesma forma, você coloca meio litro de água para ferver Você coloca uma colher de sobremesa de planta picada de erva baleira Uma colher de sobremesa picada de erva de São João Uma colher de sobremesa picada de canela de velho Quando a água estiver fervendo Meio litro Você coloca uma colher de cada planta Desliga o fogo Abafou Esfriou E com o açafrão da terra você faz tintura Você faz a tintura com o açafrão da terra E quando você for tomar o seu chá Você pinga a tintura dentro do chá E isso se torna Isso torna o seu tratamento muito eficiente Muito poderoso Tá bom? E ainda se você quiser fazer a tintura com o açafrão da terra Você ainda pode incluir outras plantas que são também analgésicas Você pode incluir um picão preto Você pode incluir a raiz da pata de vaca exótica Você pode incluir a mora que também é analgésica Até a ramicina também é analgésica Você pode incluir erva de touro que é um excelente anti-inflamatório Você pode estar incluindo a erva de Santa Luzia se for para as articulações Que vai estar ajudando também As articulações Então aí você pode ainda fazer algo maior Melhor ainda, né? Você pode usar o açafrão da terra junto com o picão preto, né? E já pensou? Um analgésico tão poderoso como o picão preto Com um anti-inflamatório tão poderoso como o açafrão da terra E com esse chá Que é indicado pelo professor Daniel Forjas Para as articulações, para a coluna, para a tendinite, bursite Você estará fazendo um tratamento de excelente qualidade Tá bom? Se você quiser saber mais sobre as plantas medicinais Eu estou criando playlists no canal Onde nós vamos ensinar a plantar Onde nós vamos ensinar a colher Onde nós vamos ensinar a secar Onde nós vamos ensinar a fazer a tintura Fazer o chá E também Vai ter muitas coisas boas ali nas playlists Então você vai lá e você vai estar aprendendo coisas novas Sempre, né? Porque nós vamos estar trabalhando Para auxiliar E tudo o que nós aprendermos Nós queremos deixar registrado Para que mais pessoas possam ter benefícios também Se você quiser comprar plantas de qualidade Como essas aqui que você está vendo A açafrão da terra está em plena safra, né? Nós estamos colhendo agora o açafrão da terra Se você quiser comprar açafrão da terra in natura Assim, ó Para você lavar na tua casa E você fazer a sua tintura Você secar E ter certeza da planta que você está Vai estar utilizando Então, conversa com a Larissa No WhatsApp que está aparecendo Na tela do teu celular Na tela do seu vídeo E fala com ela E ela vai ter canela de velho Vai ter erva-baleira Erva de São João está bem pouco E erva-baleira também Nós não temos muito Tudo em quantidade pequena Mas com qualidade Com essa qualidade que você está vendo aqui Tá bom? Temos semente Temos destaque se você quer plantar As suas plantas medicinais E ter o seu jardim medicinal Ter a sua horta medicinal Temos semente de panques também Nos ajuda Tá bom? Compartilhando esse vídeo Fazendo essa informação chegar para mais pessoas Um chá E se você fizer um tratamento como esse Que eu tenho te orientado aqui Fazendo o chá E a tintura E se você fizer um tratamento por Dois meses Três meses Eu tenho certeza absoluta Que você vai sentir Uma melhora significativa No seu quadro Tá bom? É possível Nós já vimos depoimentos No grupo de terapeutas De pessoas que se levantaram Da cadeira de rodas Fazendo um tratamento Semelhante a esse aqui Que eu estou apresentando Para vocês Então Não subestime O poder das plantas medicinais Evite os alimentos Inflamatórios Faça uma alimentação Anti-inflamatória E você vai ver Que a sua qualidade de vida Vai ter Um salto Significativo Faça esse tratamento No mínimo Dois meses Tá bom? E avalia A melhora que vai ter Eu tenho certeza que terá Faça o chá Com essas três plantas aqui Faça o chá com Erva baleira Erva de São João Canela de velho E use a tintura Do açafrão da terra Se você quiser incluir tudo no chá Também pode Mas você pode fazer a tintura Do açafrão da terra Junto com o picão preto E daí fazer esse chá Você vai ver O quanto a sua vida Vai melhorar Tá bom? Compartilhe essas informações Deixe o seu joinha Deixe o seu curtir Deixe o seu like aí Nesse vídeo Tá bom? Compartilha Para que mais pessoas Tenham a oportunidade De saber Que as plantas medicinais Podem tirar Uma pessoa Da cadeira de rodas Tá bom? Deus te abençoe Deus te guarde E não se esqueça Usa plantas medicinais Porque elas irão Te surpreender E não se esqueça E não se esqueça